For de ano passado, a Casa e Cultura pediu ao governo para esse período para tratar um peticão de permito para a festa de tambor e também a guinaldo mais corte. Temporada de fim de ano dá-la dentro, sin embargo, sem nada soçou. Junto com a Casa e Cultura, o grupo de tambor atreve-se de lante com o mandatário não está criminalizado com a sua cultura e é medida rígida aqui. Música 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 Música